Menos, é, menos. Eita Bruna, take 4, abertura, opção. Fala reclamas de bebida, gente linda, maravilhosa, que acompanha a gente neste canal. Neste canal que é meio novo, mas já era velho, que está repaginado e que eu que estou aqui sofrendo pra fazer isso pra vocês, tá sendo sofrido. Por isso, pra valer esse meu sofrimento, vocês tem que fazer o que? Se inscrever nesse canal, gente. Demorou, né? Vai lá, se inscreve, porque tem vários conteúdos inéditos, tem também coisa que rola no programa Reclame. Então vai lá e assina esta bagaça, por favor, vai lá e se inscreve. E faz o seguinte também, tem um sininho lá, um negócio de sininho, você vai lá, toca no sininho pra receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom? Então, gente, este vídeo nada mais é para falar sobre o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu nunca vou me esquecer, não é verdade? Por quê? Porque está sendo sofrido esse negócio de YouTube pra mim. Eu sou uma pessoa que vem de televisão a... A Bato Casa Contos Anos, que ninguém precisou saber a minha idade aqui, né, gente? Seja o que Deus quiser. Deixa pra lá, que Botox está aqui na vida pra isso, não é mesmo, gente? Pra gente fingir que é mais novinha, que é mais jovem, né? Então, voltando ao assunto, vai lá nisso, estou precisando retocar o Botox. E fala, voltando ao assunto, é... Estava falando de quê, gente? Ajuda aí, querido. Estava falando de quê? Não posso fazer assim, não? Só assim. O que eu estava falando mesmo? Que agora eu esqueci. Está nem prestando atenção, né? Coisa ridícula. Ah, então, aí eu estava contando pra vocês como é sofrido pra mim Esse negócio de YouTube, que eu sou a pessoa que vem de televisão E migrar de televisão pra YouTube É um processo não só pra YouTube, como pra internet, de um modo geral Porque a linguagem é completamente diferente, entendeu? Pelo menos pra mim, sim. Está sendo um sofrimento. Até porque não é um canal meu apenas Eu estou representando o programa Reclama E uma geração inteira de reclamers que amam esse programa Então, fica complicado na hora de criar Porque o povo me botou aqui pra ficar falando... Dizendo o quê? Ficar falando com vocês, entendeu? Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu estou acostumada com o quê? Pra entrevistar Pra falar um pouquinho isso aí Entrar a matéria Entendeu? Então está sendo um processo ali Está sendo um processo ali Mas pra me ajudar nisso Eu resolvi pedir dicas pra amigos youtubers Em primeiro lugar, ela Que pra mim é gênia na internet Não só no YouTube Mas a internet, de um modo geral Fernandinha Souza Que também migrou muito bem da internet Eita Bruna Espera só um minuto Nossa, cacete de orgulho Também migrou muito bem da TV pra internet Começou lá no Snapchat Depois que lançou o Stories no Instagram Ela foi pro Stories com o mesmo sucesso E depois foi ser apresentadora de TV nesse processo todo E aí que ela foi ter o canal dela no YouTube Gostaram disso aqui? E aí que ela foi ter o canal dela no YouTube Mesmo assim, né gente? Já tem quase 2 milhões de seguidores É por isso que eu estou dizendo Por favor, faz favor de seguir a gente Nunca te pedi nada nessa vida Mas aí eu queria mostrar essa entrevista Que eu fiz com a Fernandinha Porque eu invadi os bastidores do Rock Reclame Para fazer Para pedir essa ajuda amiga, né gente? Vai Fernandinha! Pode ir? Tá gravando ou não tá gravando? Gente, tô tremendo Por quê? Porque esse negócio de YouTube Me dá piriri ainda, gente Toda vez que eu tenho que criar um novo programa Pra vocês nesse canal Eu fico passando mal E aqui ao meu lado Fernandinha Souza Que é um sucesso no YouTube Um sucesso na televisão E onde quer que ela passe Teatro, cinema Essa menina é tudo de bom Vim pegar dicas com você Primeiro, como é que foi a sua primeira vez? Primeira hora que eu comecei Como foi a sua primeira vez? No YouTube No YouTube No YouTube Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz Foi um vídeo Na verdade eu gravei uma live Olha que pessoa louca Eu gravei um vídeo pro canal De uma live que eu fiz pro Instagram Contando pras pessoas que eu ia ter um canal Perguntando pra elas o que elas gostariam de ver E aí as melhores sugestões Enfim, dicas A gente fez um vídeo E esse vídeo é o primeiro vídeo do canal Ó Mas você não Você, 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 você Você, você, você Ela já era muito habituada Com essa coisa de stories Eu sempre te segui Lá no Snapchat Já te seguia Você me falou isso uma vez? Já te falei É verdade Realmente, sou sua fã Te assisto pra caramba Porque eu acho você muito boa fazendo Então me inspiro, né? Tento ali beber dessa fonte maravilhosa Que é a Fernanda Souza Não é mesmo? É, nem sempre eu consigo, né? A gente tem, tem, tem talento, né? Envolvido nisso, né? A pessoa que nasceu pra isso Não é muito meu caso Mas, eu queria que você me desse dicas Como que fica mais fácil Vai ficando mais fácil A medida que eu for fazendo Esse negócio de toda semana Tem que trazer coisa nova Toda hora tem que estar ali antenado E pensando Eu não falo só por mim mesma Falo pra um público inteiro do reclame É É, na verdade a sua responsa É bem maior que a minha Entendo a sua preocupação Mas eu acho que Nada é pior do que estar ao vivo na televisão Que você perde o controle E às vezes você pode falar Algo que você não queria ter dito Ter se expressado Errado e não ter tempo de corrigir Então eu acho que Quando você tá no YouTube Na TV, em qualquer outro lugar Só o fato de você ter o controle de editar E passar a sua mensagem Da maneira como você quer passar Já é muito simples Então eu acho que não tem motivo Pra ficar nervoso Porque tudo tá no seu controle O que você falar Que você não quiser Você tira Eu falo o vídeo Eu respondo o impropério Se tem coisas que eu falo Não vou colocar isso Porque eu sei que vai dar polêmica Eu não coloco Então eu acho que isso me deixa muito à vontade Então eu me solto Fico livre Me divirto Que eu acho que é o mais importante É Porque quando a gente se diverte O público em casa se diverte E aí depois o resto Você mesmo controla Não tem por que ter medo, cara É tão bom O meu negócio não é no fazer É naquele momento Do sentar e criar Compreende? Porque assim Ao vivo é um piriri Minha filha É a oficina do capeta O capeta mora lá dentro do ao vivo Porque ele pega pelo teu pé e te leva Eu chamei Tony Bellotto Tony Garrido de Tony Bellotto Errou! Eu tinha até chamado de Tony Ramos Tony Tornado Fui gente boa pra caramba Você continua errando, Tony Eu troco os Tony Toda hora Eu sou uma pessoa boa com isso E tal Eu em ao vivo Com o nome É uma grama Minha filha Porque eu troco o nome de todo mundo Mas você tem um humor ótimo pra criar Então eu tenho certeza Que na hora que você Você que senta pra criar o conteúdo Sim senhora É o hoste criativo Que tá te pegando? É ele mesmo Toda semana tem que Ah Olha Eu não tenho remédio pra isso não Isso aí é realmente pensar É não ficar esperando Que uma hora vai vir É realmente parar Para produzir Eu vou pensar em coisas Quando eu gravo pro meu canal Eu gravo muitos vídeos Eu deixo muito adiantado Eu gravo sei lá Pra três meses de conteúdo Então eu gravo durante dois dias Doze vídeos por dia E aí eu vou anotando ao longo do tempo As ideias que eu tenho Tipo Tive uma ideia hoje Anoto No dia que eu sento pra gravar Eu escolho as melhores ideias Preparo algumas antes Enfim Outras surgem na hora E aí eu vou gravando Mas o grande lance mesmo É quanto mais livre eu me sinto Mais legal o conteúdo é Mas eu não sei se pra você Funciona tanto Que é bom pensar sobre Mas aí cara É essa coisa mesmo Botar a cuca pra queimar Jesus Maria José Doze Chama todo mundo Nossa senhora também Nossa senhora também Nossa senhora também Tá funcionando Eu quase me beijei Eu pra fazer dois Já choro de sabelo Mas tudo bem Então vai ficando mais legal Como que a gente consegue audiência Não vai ficando mais legal Não vai ficando pior Porque vai chegando uma hora Que você já teve todas as ideias Já falou tudo que você queria falar E você não tem mais o que dizer Você não sabe o que fazer Pergunta pra youtuber antigo É porque eu sou nova no rolê Ai Jesus Maria José Vou chamar toda a galera de novo Porque eu sou dessas também Povo de gêmeos de aquário A gente gosta disso A minha lua em aquário A minha em gêmeos Ai a gente é muito uma gêmea Que grande ideia irmãozinho É pra já Super gêmeos Ativar Como que a gente consegue a audiência Que eu tenho que entregar Fernanda para o rock reclame Dizem que você tem que chamar Sempre o público antes Quando começa o vídeo Já avisar Ah pelo amor de Deus Já curto, já compartilha Já ensina aquela seta Que a pessoa manda no whatsapp Se gostou do conteúdo Pra alguém que acha Que também vai se interessar Acho que o humor Sempre toca as pessoas Eu acho que a gente Sempre consegue tocar Ou pelo coração Pela emoção Ou pelo humor Eu prefiro muito mais Tocar pelo humor Então acho que isso adianta também Ter esse seu jeito leve Divertido E saber o que a galera Tá querendo ouvir também Fazer uma pesquisa Coloca aí no comentário O que vocês querem ver Pesquisar Usar as outras ferramentas digitais Também Como o Face Como o Insta Pra poder saber o que as pessoas querem E dar o que elas querem Acho que isso funciona Ai meu Deus do céu Ai muito obrigada Meu amor Ai meu Deus Funciona pra você Funciona tudo Vão ver comigo né gente Mas eu tenho reclame Junto comigo Essa gente linda Que nos acompanha Há tantos anos E eu amo o programa Eu sempre aprendo coisas Tá? Adoro Adoro mesmo Até porque Eu acho que eu seria Uma ótima publicitária Misericórdia gente Como o Thiago Leifert Um dia falou para ela Que ela era uma ótima apresentadora Ela agora elogia o programa Que eu pari Que eu vi nascer Esse menino Esse reclame Esse bebê de Rosemary Maravilhoso Eu sei amor Eu conheço você Então me chama no zap Vou te chamar no zap É amor Obrigada viu Imagina Beijo e reclame Fernandinha Souza Meu amor Muito obrigada Por todas essas dicas Você é maravilhosa E você falou de uma parada Que é fazer ao vivo Que é muito difícil Eu tive piriri Em todos os ao vivos Que eu fiz praticamente Que merda Mas fazer youtube Para mim Também é um piriri Porque foi como eu te disse Não é um canal meu Que eu vou falar As coisas que Eu quero falar Eu tenho que falar Aquilo que vocês querem ouvir Porque eu estou representando O programa reclame Então por isso Que é muito importante A dica de todos vocês Para mim Esse canal é nosso É coisa nossa Né? Como diria Silvio Santos Ah você É o Dorinho Oi Oi Pode deixar Bom Eu tenho a dica De outro grande youtuber Entendeu? Ó Cuidado de ver aqui Ó Compre batom Compre batom Ai gente Eu amava esse comercial É demais Bota um pedacinho Desse filme Compre batom Amiga dona de casa Amiga dona de casa Olhe fixamente Nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora Sair com seu filho Vai ouvir minha voz Dizendo Compre batom Compre batom Seu filho merece batom Agora a senhora Vai acordar Mas vai continuar Ouvindo a minha voz Compre batom E o youtuber que eu vou chamar agora Tem tudo a ver com isso Que é o Pyong Lee Falei certo o nome dele? Pyong Lee Ele também tem milhões de seguidores No youtube E ele faz mágicas Negócio de hipnose Negócio de hipnose Sabe? E é bem legal E ele conta a história dele Dos primeiros vídeos dele no youtube Que é bem legal Inclusive o primeiro canal Foi Feio Deu ruim Olha só Fala galera Aqui é o Pyong Bom Contar um pouquinho Da minha trajetória no youtube E como eu comecei Na verdade comecei como mágico Na televisão Em 2009 Fui no programa de Suicente Comecei em vários programas E meu sonho Sempre foi ser artista E nessa Em 2013 2012 Começou a criar as participações Em 2013 Eu vi as tendências Do youtube Crescendo Um monte de gente Criando o próprio conteúdo Ficando famoso Podendo mostrar os talentos E eu falei Em 2013 Eu testei O Criar conteúdo Para o canal no youtube Aí depois de 6 meses A gente chegou a 40 mil Inscritos Fiz com 4 amigos A gente teve alguns Desentendimentos E o canal se desfez Ou seja Minha primeira tentativa Faliu E em 2014 Em maio Um ano depois Que eu tinha lançado O canal anterior Falei Vou fazer de novo Chamei um amigo Que trabalhava bastante comigo Que acreditava no projeto E a gente começou O canal Pyong Lee Em 30 de maio De 2014 Desde então Há 4 anos E meio 4 anos e pouquinho A gente tem criado Conteúdo Não tem uma periodicidade Que foi um erro Acabamos de criar Hoje em dia A gente tem Segunda, quarta, sexta São as horas da manhã Então são 3 dias por semana A gente mudou um pouquinho O tema, o conteúdo A gente passou por vários Altos e baixos Uma história legal É quando A gente começou a postar Vídeos todos os dias Em julho Não, em abril Abril e maio A gente postou 60 vídeos seguidos E a gente teve o maior Crescimento do Youtube No Brasil A gente cresceu Mais ou menos 800 mil inscritos Em um mês E foi o terceiro E foi o terceiro maior Crescimento do mundo E eu falo bastante Aliás, vou fazer uma mágica Agora Uma mágica Para ter mais de um milhão De seguidores E para isso Vou provar para vocês Que também sou mágica Já que esse negócio aí Negócio de ser mágica Tá? Seguidores Também vou fazer uma mágica Para vocês nesse momento Vocês estão me vendo agora Então Respira Fecha os olhos Pisca E eu sumi Hummm Não disse que eu era mágica Cadê a Bruna? Cadê a Bruna? Aproveitei esse momento Sumiço Que eu fui ali Fazer um xixi no banheiro Rapidinho Tá bom? Aproveita Segue a gente Nessa bagaça Que mais mágicas Virão por aqui Beijunda Espero vocês no próximo vídeo Se inscreve, hein? Bate o sinetinho Tchau Aí o velho Foi mais alto Que a primeira Vai